Olá amigos, estamos iniciando o programa em pauta, nessa semana vamos conversar com Ardemio Heinecke, presidente da SIC Vale Itacoari, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços aqui da nossa região. Ardemio, um prazer em recebê-lo aqui. Fazendo a nossa, obrigado pelo espaço. BR-386, duplicação Estrela do Tabai, duplicação também prevista, pelo menos projeto, se fala muito entre Lajeado e Tiogo, o que podemos falar a respeito da nossa BR aqui, da BR-386? Pois não, no trecho Lajeado e Tiogo há uma comissão interregional, que inclusive está sendo liderada pelo prefeito de Fazenda Vila Nova, SENSE. Então, ele tem conduzido bem, ela está num estágio diferente do trecho Estrela Tabai. Então, Lajeado, Tiogo, o prefeito SENSE tem articulado politicamente a feitura do projeto, que acho que é o primeiro passo, ele tem articulado muito bem isso. Então, está avançando bastante. Nós estamos também acompanhando, aí sim, a SIC, que está também junto, neste grupo das comunidades aqui, do trecho entre Lajeado e Forquetinha, que tem um problema de acesso à alta periculosidade, para, de repente, dentro deste trecho Lajeado e Tiogo, dar uma priorizada neste trecho menor Lajeado e Forquetinha. Mas aí o prefeito SENSE tem conduzido com muita propriedade. Quanto ao trecho Estrela Tabai, sim, a SIC, que, apesar também como membro da comissão, nós temos também seguido uma linha, não digo independente, mas uma linha bem própria, dentro da deliberação empresarial, dentro da visão empresarial e sempre amparado pelos presidentes das entidades que são nossas 16 associadas. E ali nós temos um verdadeiro descalabro a nível de opinião pública. Eu acho que é uma cinte que caracteriza bem o descaso de alguns órgãos públicos com relação à população, quando ela anda de forma acelerada, o cronograma prevê conclusão em três anos, isso bateria em outubro do ano que vem, mas desde o início o consórcio, que felizmente é da região, sempre assegurava que em dois anos terminaria a obra disso. Então, nós teríamos ela duplicada até o final do ano, desde que não houvesse percalços e uns percalços bobos. Por exemplo, nós temos agora o último segmento do Ibama trancado de nove quilômetros entre Estrela e o acesso a Bom Retiro, devido à localização de uma família indígena que ocupa parcos 300 metros dentro dos nove quilômetros. E a área já está comprada pelo DENIT, já está desafetada, quer dizer, com destinação pública para a aldeia. O projeto da aldeia está sendo elaborado pela URGS, quer dizer, a pedido dos próprios índios para a URGS preservar os aspectos culturais. É só uma questão de tempo. O dinheiro está assegurado. A CACIC da aldeia aprovou o projeto, a FUNAI aprovou o projeto, só que a FUNAI senta em cima da não liberação dos nove quilômetros, apesar de se ocupar 300 metros, querendo pressionar o DENIT a cumprir, segundo ela, determinados acordos que não teriam sido cumpridos em outras regiões. Então, isso é uma indignação, é um verdadeiro descaso e a pressão tem que ser total nesta linha. Tem questões menores que vão se resolver no devido tempo. Senão, tal qual em novembro, quando nós entramos com muita força na CIC para liberar jazidas, para não interromper os aterros, agora nós estamos na iminência muito clara de que seja interrompida a obra. 60% da obra já estão praticamente conclusos. 60%. Isso, já estão conclusos. Então, esse é o foco agora e conclamo aos telespectadores, aos seus amigos, para que no devido tempo, e nós temos um prazo a ser dado nisso, se necessário for, nós temos que chamar o clamor da população para constranger a FUNAI e eu acho que até rediscutir a existência da FUNAI. Nós temos tantos modelos aí que ela se assinora da causa indígena e, na realidade, em contrapartida, nós temos os índios fazendo protestos porque a FUNAI não dá nem condições de salubridade para eles viverem. Então, a 386 vai muito bem, obrigado, desde que nós tenhamos competência para dobrar a miopia da FUNAI, para liberar ao menos 8,5 km, porque os índios ninguém quer desalojar eles. Os direitos estão assegurados, nós só queremos ir trabalhando enquanto a aldeia é construída logo ali atrás da faixa de domínio de onde eles estão hoje. Ardem, a RS-130, principalmente no trecho que é entre Lajado e Arroio do Meio, o que que já podemos adiantar quanto a isso? Olha, é um verdadeiro inferno, para quem transita ali, eu transito, todos, milhares de pessoas, 12 mil veículos transitam ali todos os dias. Mas ali houve uma bela articulação interregional, onde um elogio a todas as lideranças políticas, empresariais, civis, trabalhadoras e todo o matiz, de venância ao Mussum, que a todo chamamento, e esse é o movimento liderado pela SIC Vale Itacoari, a todo chamamento nós construímos comitivas de 15, 20 pessoas extremamente qualificadas. Então, o cidadão responde. E nós tivemos há duas semanas e meia uma audiência muito construtiva com o secretário da Infraestrutura, Beto Albuquerque, articulado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado de Estado do Apostal, com a presença maciça de deputados da região, lideranças, onde ficou acertado que o Estado vai efetivamente licitar o projeto executivo da obra, que é a nossa primeira ambição. Tendo o projeto executivo da obra, que é o projeto que detalha o tipo da obra e o custo, o Estado vai poder usar esse projeto para, quem sabe, negociar com as concessionárias, se aqui continuar, por exemplo, pedágio privado, incluir ele dentro dos trechos a serem duplicados. Ou, eventualmente, como o próprio secretário disse, quem sabe, em alguma verba que o Estado capte, ele continua captando verbas para correr atrás do atraso de infraestrutura viária que nós temos no Estado, essa obra ser implantada. Aí sim, quem sabe, com os trechos com maior trânsito. O que o secretário pediu é que, de repente, a região se mobilizasse, ela patrocinasse o projeto de impacto social e econômico, que é feito previamente, e o termo de referência é que é tipo um anteprojeto. Isso já é uma articulação muito adiantada. De repente, a região consiga patrocinar isso aí, porque senão o Estado leva um ano e meio só para esse tipo de projeto. Então, outras regiões já fizeram isso. Então, logo, a gente leva isso, e eu acho que em 90 dias a gente leva esses anteprojetos ao Estado. O secretário Beto disse que abre a licitação para a empresa que vai fazer o projeto executivo. Então, está bem encaminhado, mas temos que ficar atentos para que se consiga. Isso é vital também, a martéria é vital, socialmente, economicamente, mas está muito bem encaminhado, graças à mobilização das duas regiões de Venância e Almoçul. Ok, nós vamos ao intervalo e, na sequência, retornamos com o programa em pauta. Esquadrias Esteres, tudo em estruturas metálicas, grades, portões, portas, janelas. Proteja sua casa e sua empresa com arte, qualidade e confiança há mais de 20 anos. Esquadrias Esteres, fone 3748-1676. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamim 711, em Lajado. Retornamos com o programa em pauta. Nesta semana, estamos conversando com o Ardemio Heinecke, presidente da Câmara de Indústria e Comércio e Serviço aqui do Vale do Taquari. Ardemio, questão de investimentos aqui no Vale. A gente ouve alguns comentários, de vez em quando, de que o Vale não sabe atrair empresas, principalmente empresas multinacionais, que estão aí se instalando em outros municípios, de outras regiões aqui do Estado. Pois não. Quem da minha época conheceu o antigo ministro da Fazenda, Mário Simonsen, ele tinha um ditado muito interessante. A galinha do vizinho sempre parece mais gorda que a nossa galinha. Então, nós estamos vendo o pessoal captando a Hyundai, captando isso, captando aquilo, mas nós nos esquecemos que essas regiões só têm isso, só têm essa possibilidade. São regiões, muitas vezes, pobres. Tu pega ali o Vale do Silício e está quebrado, porque o calçado quebrou. Então, lá é a foca, é o Vale do Silício, é o Vale da Alta Mecânica, não sei o quê. Então, não é que não houve interesse na Hyundai. Isso até a própria CIC fez uma discussão estratégica interna. O nosso foco muito grande é alimentos, por exemplo. Nós somos o Vale dos Alimentos. Nesse sentido, é bom ter o espectador saber que a Neuge Bauer não está aqui, por acaso. Ela está aqui porque há 7, 8 anos a Rui do Meio soube segurar a Valéria, que é do grupo de Trento, que essa nova planta é para ser em Flores da Cunha. Então, tivemos competência de negociar e manter a lei em Rui do Meio. Em cima disso, a Fompar comprou e é uma das três unidades da divisão de alimentos. E agora está vindo a Neuge Bauer, são 170 milhões de investimentos, só o pavilhão tem 30 mil metros quadrados, e que já tinha um protocolo assinado para instalar no Distrito Industrial do Iguaí, Então, houve a competência do Vale de trazer para cá. Até porque a Fompar estava aqui, mas isso tem que ser argumentado. E conseguimos uma articulação via secretário estadual do Kniznik. Da outra forma, nós temos diversas empresas, temos diversos segmentos regionais bem desenvolvidos, que estão em fase de desenvolvimento. Não quer dizer que não haja alguma captação, mas também o fato de nós não irmos atrás de grandes investimentos que se oferecem ao Estado, até porque o Estado, muitas vezes, direciona eles estrategicamente para regiões mais pobres, ou que já tem mão de obra qualificada para isso. A nossa mão de obra, que já é escassa, a que existe já tem uma qualificação um pouco diversa. É alimentos, é móveis, é calçados, é metal mecânico, é vestuário, é ervateiro. Veja só a variedade de atividades econômicas que nós temos. Então, sim, o Vale se mobiliza, os municípios fazem um trabalho fantástico. Temos que, sim, entrar mais na alma do governo, sim. Para outras questões estratégicas e, quem sabe, algum investimento que venha no foco nas atividades que nós já tenhamos. Mas vamos manter alta a nossa autoestima, porque os de fora nos olham com bastante inveja. Ardemio, a questão do Porto da Estrela. Está entrando na pauta, nós temos uma visão muito clara do que tem que ser feito ali. Isso tem que ser transformado em uma plataforma logística, que quer dizer isso, tem que ser um grande entreposto de mercadorias ali. E quem descarrega tem que ter mercadoria para carregar. Um fluxo constante para via férrea poder ir a São Paulo e voltar. Já vem muito milho da região central do país para cá. E tem que ser entregue à iniciativa privada. Para isso acontecer, a ANTAC, que é a Agência Reguladora de Transportes Aquaviários, temos que buscar com ela uma verba na hora de 150 mil para que seja feito um grande projeto de uso do porto. Mas a saída dele é transformar em uma plataforma logística de operação privada. E está bastante presente isso. E já está entrando na pauta esse ano. Nós estamos já em contato com o deputado federal Henrique Fontana, que preside a Comissão do Mercosul. E este porto faz parte da Edovia do Mercosul. Só não veio, enfim, 27 de maio, conforme estava agendado, uma questão particular, familiar, mas, proximamente, deve estar conosco. Cadeia do Leite. Cadeia do Leite está um trabalho muito bonito. Nós estamos, a partir do Vale da Aquaria, ajudando a coordenar questões estaduais, que joga o leite uma questão de futuro, com foco no produtor. Qual é a nossa visão? A visão é continuar desenvolvendo o grande produtor, mas não esquecer daquela base de produtores que hoje não estão no processo qualificado e de ganho. Tem muitos produtores que hoje produzem porque não têm outra opção. Mas não porque estão ganhando dinheiro com o leite. Estão pegando dinheirinho do leite para pagar aquelas contas mensais. O que o leite precisa? Sanidade, tuberculose e bucelose, que temos o projeto piloto no Vale, e nós participamos do comitê estadual, desse programa estadual agora, e tem 30, 40, 50, 60 municípios no estado se apontando para entrar no ano que vem após a união eleitoral. Então, no Vale também há essa percepção. A ANVAT já discutiu em Antagorda na festa de leite fazer um cronograma a partir do ano que vem de sanear o Vale em três anos. E não tem saída. É mercadoria saneada, conforme o frango e o suíno. E o Vale da Aquaria está bem parcerado. Na organização da cadeia, você bate às vezes em certas resistências, ou porque o cara acha que sabe tudo, porque acha que está sendo ameaçado. Não tem nada disso. A organização da cadeia é um grande guarda-chuva que também está sendo agora discutido a nível de Estado. Semana que vem, segunda e terça, vamos participar de uma imersão que vai acontecer discutindo pela Câmara Setorial do Leite do Estado um projeto de organização da cadeia. Mas o Vale está bem preparado. Tem duas grandes cooperativas que puxam isso. Mas sempre foco no produtor. Quando o produtor tiver uma matéria-prima de qualidade, com volume, o transportador vai bem e a indústria vai bem. E nós temos que dobrar o consumo per capita nacional e temos que exportar em larga escala para países de primeira grandeza. Hoje não há uma fábrica, seus telespectadores, no país habilitada a exportar leite em pó para países de primeira grandeza. Não é o caso de Venezuela, Colômbia e Uganda para onde nós vendemos. Por quê? Porque aí tem que ser 100% de matéria-prima saneada. Se nós não dobrarmos o consumo nacional e não exportarmos, nós vamos ter cada vez menos preço para o produtor porque o leite do Mercosul vai continuar entrando. Inclusive porque tem indústrias no país que, ao arrepio da lei, compram leite em pó e tratam em fase de longa vida. Indústrias de renome. Então isso, inclusive... Mas nós sempre, o Mercosul vai nos vender leite, trigo e tal, para nós vendermos para eles manufaturados. Então nós temos que tratar... E aí eu digo de novo, o Vale está numa liderança estadual. O Estado, agora o governo de Estado, tem como essa plataforma de governo. E eu acho que se vislumbre um bom futuro dentro dessa importância econômica que o leite tem para todos nós, desde o produtor rural para o sal da cidade. Quanto mais leite circular dinheiro, mais eles vão comprar combustível, máquinas, roupa, camiseta, comida. Então isso é um ciclo virtuoso, crescente que está por aí. Eu acho que ninguém segura. Ok. Ardemio Heineck, presidente da Câmara de Indústria e Comércio aqui do Vale da Aquaria. Obrigado pela sua participação e que bom ouvir essas notícias boas aqui do nosso Vale. Muito obrigado pelo espaço e está tudo muito bem. Continuar trabalhando dessa maneira, o futuro é muito bom para nós e para os nossos filhos. Ok. O programa em pauta fica por aqui e nós retornamos então na próxima semana. Até lá. Lagiado conta com os serviços do despachante júnior, realizando há 14 anos transferências, registro zero quilômetro, licenciamento, faixas ouro para caminhões. Atendemos também concessionárias e empresas, despachante júnior e fábrica de placas, Costa e Câmara, juntos para agilizar o seu emplacamento. Na João Batista de Melo, 479, em Lagiado.